Os agrupamentos de escolas dos Templários e Nuno de Santa Maria vestiram a pele de membros da Assembleia Municipal e realizaram nesta quarta-feira mais uma edição, a segunda, da Assembleia Municipal Jovem, sessão que decorreu nos mesmos moldes do que a verdadeira, sendo que desta feita os protagonistas foram mesmo os alunos. O debate esteve subordinado ao tema Europa. José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos jovens, seguindo-se a intervenção de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autraquia, que deixou claro que esta iniciativa significa dar voz aos alunos e discutir as questões da comunidade. Aquilo que pretendemos levar a cabo nesta segunda edição da Assembleia Municipal Jovem é precisamente darmos também a oportunidade aos alunos, aos jovens e às escolas, uma vez que vocês são aqui representantes dos vossos agrupamentos, dar oportunidade de, enfim, não só poderem apresentar algumas questões, a vossa visão, neste caso, este ano, sobre um tema específico, que é a Europa, e hoje, precisamente, que se celebra o Dia da Europa, mas também, enfim, trazer-vos a estes espaços que nem sempre estão, pelo menos psicologicamente, acessíveis aos jovens e, portanto, também vos trazer a estes espaços de participação, dar-vos um bocadinho a conhecer aquilo que é, neste caso, o dia-a-dia de uma autarquia, o dia-a-dia, pelo menos nesta vertente da participação da Assembleia, e, portanto, eventualmente até lançar-vos o bichinho da participação e da vontade de participar nas questões da comunidade. E, enfim, se calhar um dia nunca se sabe, alguns de vocês podem chegar a vereadores, ou a deputados, ou a presidentes de Câmara, ou o que quer que seja, mas o importante mesmo, mesmo, é esse gosto de querer saber, de querer conhecer, de querer discutir as questões da comunidade, sejam elas da comunidade mais próxima, como tomar, ou do país, ou da Europa, em que todos fazemos parte. Para além disto, dar apenas esta nota, portanto, o ano passado, a temática foi, em função, portanto, da questão do poder local, e muitos foram os temas que os vossos colegas do ano passado apresentaram, e dar-vos apenas esta nota. Uma das questões que muitos colocaram foi, realmente, a questão do cinema. De facto, não haver cinema comercial em tomar. E nós, de facto, não só tínhamos já essa questão, mas também ficámos, enfim, sensibilizados por perceber que era uma questão muito pertinente para os jovens, porque, de facto, foi bastante debatida na sessão do ano passado, e tanto que iniciámos já esse trabalho, e, portanto, é mais a vereadora Filipe, que também chegará, entretanto, com a senhora Presidente, que está a conduzir esse processo, mas, portanto, dizer-vos que, enfim, estamos a trabalhar para, em breve, voltar a ter cinema comercial, portanto, no nosso cineteatro, e isso é, de facto, também muito, realmente, como vos dizia, do resultado dessa discussão que, aqui, em Assembleia Municipal Jovem, portanto, no ano passado, decorreu. Dito isto, como já, portanto, o senhor Presidente, como eu já disse, o senhor Presidente também chegará para estar, pelo menos um pouco, ela depois tem outras reuniões marcadas, mas para estar aqui um pouco também connosco, a assistir à vossa participação, e, acima de tudo, o que desejo é que realmente seja uma tarde profícua e que, acima de tudo, a semente fique em vós para, na vossa escola, na vossa rua, no vosso concelho, no vosso país, sintam essa necessidade de participar e de, enfim, de se preocuparem com o que quer que seja que a todos ou a cada um diga respeito. O que é isso?